Qual a melhor forma de se apagar o incêndio? Se você respondeu com água, sua resposta está parcialmente correta. Isso porque existem diferentes tipos de fogos, os quais são apagados de formas diferentes. Por exemplo, algum tempo atrás no interior do Pará, uma menina viu a parede de sua casa pegar fogo. E para tentar ajudar, ela decidiu jogar água em cima das chamas. Porém, o fogo havia sido gerado por um problema na fiação elétrica, classificada como tipo C de incêndio, o qual não deve tentar ser apagado através de água. O resultado é que, como a água é condutora de eletricidade, o fogo cresceu ainda mais por causa dos diversos curtos circuitos gerados pela atitude daquela jovem, consumindo toda a casa no incêndio. Embora trágica, esta história mostra o perigo de tentar se salvar de forma errada. Apenas a boa intenção não basta. Se não buscarmos a forma correta, podemos piorar uma situação que já está ruim. Aplicando este princípio para a vida espiritual, encontramos no capítulo 5 do livro do profeta Amós, a descrição de um povo que estava à beira da destruição. O capítulo começa com um tom de lamentação, e toda a narrativa é construída em uma forma poética, usada em velórios. O profeta descreve o povo de Israel caindo no chão, sem ninguém para o levantar. Porém, no meio do caos, aparece uma solução. No verso 4 lemos, Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, Buscai-me e vivei. A solução não era nova e nem desconhecida. O povo de Israel sabia que Deus deveria ser a salvação dos problemas. Porém, o texto revela que eles estavam buscando salvação em outros lugares. O verso 5 declara, Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. O texto mostra que o povo estava buscando formas alternativas de salvação, as quais não funcionariam e ainda os deixariam mais vulneráveis. Eles estavam abandonando o poder de Deus para se agarrar no frágil braço humano. Quando olhamos para o passado, aprendemos com este povo que eles fizeram uma escolha errada, pois todos os povos nos quais eles buscaram salvação foram destruídos juntamente com eles. Quanto a nós, que vivemos o presente, precisamos aprender a não inventarmos formas de nos salvar, pois simplesmente podemos apenas cavar ainda mais o buraco no qual caímos. Melhor é buscar a Deus e confiar que Ele sabe a forma certa de consertar o que nós quebramos. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador. Ative as notificações. 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 Obrigado.